Quando as mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama, as reações mais comuns, inicialmente aquela reação de choque, algumas mulheres procuram até outros médicos, procuram outros profissionais, pedem para repetir o exame, elas ficam também numa reação de negação, não é verdade, não é comigo, são reações normais, e muitas mulheres ficam num quadro de ansiedade muito grande. A gente sabe que são reações normais de uma situação de estresse, de uma situação que a gente fala difícil, que o diagnóstico de câncer ainda é considerado uma sentença de morte para muitas mulheres. E o que a gente faz? A gente acompanha essa paciente desde o diagnóstico, a cirurgia, a quimioterapia, e mesmo durante todo o tratamento. A psicologia fica lá fornecendo um suporte no sentido assim, olha, a senhora está num ponto de referência, existem técnicas para o manejo dessa ansiedade nesse primeiro momento, é oferecido atendimento psicológico para paciente de uma maneira individual, então nós acompanhamos a consulta do médico, a primeira consulta, que é o que a gente chama de interconsulta, e depois acompanhamos individualmente essa paciente. Fazemos o acompanhamento também aos familiares, a família muitas vezes tem dúvida de como ajudar, como ajudar essa mulher que está lá desesperada diante de um diagnóstico, muitas vezes na família já teve uma história de câncer, normalmente são mulheres que já participaram ou já cuidaram de outras, ou da tia, ou da irmã, ou da prima que teve câncer de mama, até pela questão hereditária, então nós sabemos que muitas vezes essa mulher já tem uma vivência do possível sofrimento que ela vai passar. Uma coisa que é muito importante é a questão da espiritualidade, né? Essas mulheres, a gente observa quando elas têm uma fé, uma crença em alguma coisa, é uma ferramenta poderosa para ajudar a passar esse período de crise, porque a gente fala de adaptação à doença e ao tratamento. Normalmente, o que a gente observa, elas têm enfrentamento inicial de tristeza, né? Elas têm reações de muita ansiedade. À medida que a gente vai fazendo um acompanhamento psicológico junto com a equipe multidisciplinar, essas pacientes vão formando um vínculo com a gente, um vínculo de confiança, tanto com a gente como com a equipe médica, elas vão conseguindo entender que o nosso tratamento é para viver, a gente não trabalha, o nosso foco é vida, é qualidade de vida. O nosso foco não é falar de morte, não é falar das dificuldades. A gente ouve as dificuldades, auxilia essas mulheres, olha, o que fazer com cada uma delas? Por exemplo, do cabelo, que é o maior temor da mulher quando vai fazer quimioterapia, é a queda do cabelo. Então, nós temos algumas perucas que são fornecidas pelas voluntárias de uma ONG que faz essas perucas e doa aqui para a instituição. Então, as voluntárias passam essas perucas para as pacientes. Tem o lencinho. Então, tudo para melhorar essa autoestima. Pode fazer quimioterapia? Vamos fazer. O cabelo depois vai voltar a nascer. Então, é isso que a gente procura trabalhar com elas. Quais são as ferramentas? Ah, eu posso usar um chapéu, posso usar um lenço diferente. Na internet tem vários blogs que ensinam ferramentas que podem melhorar essa autoestima. Vamos passar um batonzinho. A questão da maquiagem. Isso tudo faz uma diferença muito grande. Outra coisa que elas falam é a questão dos vômitos. Durante o que a gente fala, o vômito antecipatório, provocado pela ansiedade. Então, nós ensinamos para elas o treino de respiração, o treino de relaxamento. Tem paciente que fala, ah, eu gosto de ouvir música. Então, que ferramentas ela pode para minimizar a ansiedade e não ter aquele vômito que é um vômito não apenas da medicação, da quimioterapia, mas um vômito provocado pelo quadro em si. Pela ansiedade. Como que vai ser? Como que eu vou passar? Será que eu vou conseguir fazer minhas tarefas domésticas em casa? Essas mulheres são muitas vezes o esteio da família. Então, elas têm uma preocupação. Quem vai fazer a comida para o filho? Quem vai limpar a casa? Quem vai lavar a roupa? Então, uma das coisas que nós trabalhamos é o momento de se permitir ser cuidada. Olha, até aqui você cuidou. Cuidou da sua casa, do seu marido, do seu parceiro, do seu filho. E agora é o momento de se permitir cuidar. Outra coisa que a psicologia trabalha nesse enfrentamento também da cirurgia, sempre de procedimentos invasivos, né? Tanto a químio, a radioterapia. Principalmente no que se refere à assertividade. Elas aprenderem a falar não. São pacientes que têm uma dificuldade de falar não. Elas sempre estão pensando no outro e não pensam em si mesmas. Então, com o tratamento, elas precisam começar a pensar em si mesmas. E é um exercício, é um aprendizado. Então, a gente trabalha assim, olha, peça ajuda. Peça ajuda da sua família. O parceiro. É muito importante envolver o parceiro, trazer o marido, trazer o companheiro no tratamento. Outra dica que a gente dá, anota as dúvidas na hora da consulta. Então, a gente sabe que a quimioterapia, em algumas pacientes, tem um prejuízo da cognição, prejuízo da memória. Então, as pacientes falam, nossa, Marcia, eu tô ficando com esquecimento. Depois eu comecei a fazer a quimioterapia. Não só pelo estressor, né? Que é o tratamento em si. Mas também porque é muita coisa. É muita coisa pra elas. Um ambiente totalmente novo, uma série de exames, várias vindas ao hospital. Aqui ela vai encontrar outras pessoas. Nós temos o grupo de, a gente fala, grupo mulher, que é um grupo multidisciplinar. Junto com o serviço social, a terapia ocupacional, a nutrição. E a gente faz toda uma orientação pra essas mulheres na quimioterapia. Na verdade, a gente ouve as questões que elas trazem. E junto com a psicologia também. Então, elas podem dizer, olha, eu tô com muita raiva. Eu tô ficando muito nervosa. Então, a gente trabalha essa assertividade, essa raiva. Como expressar isso de uma maneira mais saudável. De uma maneira que eu possa me colocar. Que eu possa dizer o que eu tô sentindo. Essa expressão do sentimento. Muitas vezes é raiva, sim. Raiva. Mas raiva do quê? Raiva de estar com a doença. E às vezes isso é direcionado pro familiar. E às vezes o familiar não sabe o que fazer. Então, nós também chamamos a família. Orientamos de como ajudar essa mulher. Música 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 Tchau.